Melhores momentos da semana assim com o oferecimento NFL Game Pass. Los Angeles Rams e Philadelphia Eagles jogando nesse segundo horário. Primeira posse de bola para a equipe dos Eagles. Jalen Hurts posicionado para o passe. Olha para a direita com um cega conexão e o first down vai avançando. O Dallas Goddard e garante a primeira descida. Primeira para 10. Herbert vem para o passe de novo acionando o seu tie-hand. Já tem o first down e muito mais. Mais uma vez o camisa 88 aparecendo bem na campanha. Jalen Hurts entrega para o jogo teste. Vai tentando achar espaços. Garante a primeira descida de Andrew Swift. Terceira para o gol. Hurts posicionado para o passe Miranda em zone. Touch down. Philadelphia Eagles. Abrindo o placar na partida. Ataque dos Rams agora em campo. Stafford faz o passe. Passe completo com o Cooper Cup. Primeira partida do camisa 10 na temporada. Primeira para 10. Próximo do meio do campo. Stafford posicionado para o passe. Olha para o meio. Consegue a conexão. Mais uma vez com o Cup para garantir a primeira descida. Quarta para uma jarda. Vai arriscar. Stafford faz o passe no meio. Consegue a conexão. E o first down. Terceira para o gol. Bola na linha de três jardas. Stafford mira na endzone. Touchdown Los Angeles Rams. Tutu Atwell para empatar o jogo. Jalen Hurts na terceira descida. Consegue a conexão. E o first down. AJ Brown garantindo a primeira descida. Início de segundo quarto. Terceira para nove. Hurts. A pressão vai chegando. Entra no palco de camisa 1. Vai tentar resolver ele mesmo. Chega a marcação. Consegue a primeira descida. É derrubado na linha de 50. E garante o first down. Agora terceira para 10 para o camisa 1. Posicionado para o passe. Olha para a direita. O passe foi alto demais. Não consegue a conexão. E devolve a bola para o ataque dos Rams. Terceira para uma jarda. Stafford entrega para o jogo terrestre. Consegue a primeira descida. Corrida ali do Williams. Para garantir o first down. Terceira para sete. Stafford tem tempo. Faz o passe na direita. É passe incompleto. Mirava o Puka na cua. Não consegue a conversão. Ataque dos Eagles de volta a campo. Terceira para cinco. Hurts. Vai estendendo a jogada. Consegue a conexão com o Gainwell. Vai ganhar a primeira descida. Depois de conseguir sair de dois tackles. Move as correntes do ataque da Philadelphia. Hurts. Segunda para oito jardas. Olha para a direita. Consegue a conexão. First down. AJ Brown. Agora terceira para nove. Hurts. Vai correr ele mesmo. Camisão. Vai achando espaços. Já tem a primeira descida. É parado na linha de trinta e três jardas. E mais uma vez é first down. Segunda para seis. Hurts. De novo. Com a corrida desenhada para o camisão. É derrubado ali. Próximo da marca da primeira descida. Agora terceira para duas jardas. Hurts. Faz o passe curto. Passe completo com o Quest Watkins. Mas não consegue o avanço. Colocado para fora. Vira uma quarta para três. E vem para o chute o Jake Ellott. Para deixar a partida em dez a sete. O snap é bom. Vem o chute. E está lá dentro. Trinta e quatro jardas. E a equipe do Eagles volta à frente do placar. Primeira para dez agora para o ataque dos Rams. Stafford consegue a conexão com o Cooper Cup. Para quem estava com dúvida se ia voltar bem o camisa dez. Volta sendo o principal alvo desse ataque. Terceira para dez. Agora para o camisa nove. Mira na direita com o Puka. Touchdown, Los Angeles Rams. Puka na cu aparecendo para o seu segundo touchdown na temporada. Primeira para dez para o ataque do Eagles. Hurts. A marcação chegou e ele vai correr para ficar próximo ali da marca da primeira descida. Dezessete segundos para o final do primeiro tempo. Terceira para uma jardas. Hurts faz o passe no meio. Passe completo com o AJ Brown. Que recepção do camisa onze. Vai buscando o avanço. E vai ser derrubado na linha de vinte e oito jardas. Menos de dez segundos para o final do segundo quarto. Primeira para o gol na linha de duas jardas. Hurts. No quarterback sneak e vai para a endzone. Touchdown, Philadelphia Eagles. Que campanha da equipe para tomar a frente do placar mais uma vez. Início de segundo tempo. Stafford vem para o passe. Consegue a conexão. Puka na cua na bola. Agora terceira para dez. Já no campo de ataque. Stafford posicionado para o passe. Olha para a esquerda e o passe não sai bom. E a quarta descida vai ter que devolver a bola. O ataque dos Rams. Primeira para dez. Hurts. Posicionado para o passe. O camisa um. Faz o passe longo. Passe completo com o Dallas Goddard. Vai avançando o camisa oitenta e oito. E é derrubado depois de um ganho de um caminhão de jardas. Segunda para nove. Bola na linha de trinta. Hurts. Se movimenta para a direita. Tenta achar uma opção de passe. E o passe é completo. Garantindo a primeira descida. Jale Hurts. Primeira para dez. Faz o passe na direita. Interceptado. Posse de bola para a equipe dos Rams. Que interceptação do Witterspoon. No limite. Para ficar com os dois pés dentro de campo. Segunda para três. Agora para o ataque dos Rams. Stafford faz o passe no meio. Consegue a conexão com o Pucca na cua. First down. Avança até a linha de quarenta e três jardas. O Calouro. Já no campo de ataque agora. Terceira para dez. Stafford. Faz o passe curto. Passe completo com o Pucca. Tenta escapar da marcação. Fumble. Recuperado pela equipe do Los Angeles Rams. Conseguiu ali se recuperar. Mas o ataque do Eagles volta para campo. Agora terceira para sete. Hurts. Escapou do sec. Vai tentar correr ele mesmo. Tomou a pancada. Garantiu a primeira descida. E ganhou mais algumas jardas do camisa um. Já dentro dos dois minutos finais do terceiro quarto. Equipe do Eagles no campo de ataque. Hurts. Posicionado para o passe. Tem bastante tempo agora. Passe no meio. Passe completo com o AJ Brown. Já tem a primeira descida. Vai ser derrubado na linha de vinte e uma jardas. E agora vamos para o quarto período. Terceira para sete. Hurts. Posicionado para o passe. Tem bastante tempo. Ameaçou o primeiro. Foi para lá e para cá o camisão. Mira na endzone. E o passe é incompleto. Mirava o Devonta Smith. Ótima ação da defesa dos Rams. Forçando aí o field goal. De vinte e seis jardas do Jake Elliott. Que está lá dentro. Mais três pontos. Para a Filadélfia. Vinte a quatorze. Segunda para dez. Stafford. Faz o passe no meio. Consegue a conexão. Não consegue ainda o first down. Terceira para cinco. Defesa de Filadélfia tentando mais uma parada. Stafford. Tem tempo. Camisa nove. Faz o passe longo. Cooper Cup não conseguiu chegar nela. Segunda para seis. Hurts. Todo o tempo do mundo para o camisão. Soltou a bomba. Passe completo com o AJ Brown. Já no campo de ataque. Segunda para quatro. Dando Swift. Vai avançando. Já tem a primeira descida. Camisa zero. Abaixou a cabeça. Foi para o contato. E ganhou mais algumas jardas. Primeira para o gol. Hurts. Vai tentar correr ele mesmo. Vai tentando seguir bloqueadores. Mas é parado ali. Na linha de dez jardas. Bola agora na linha de oito. Terceira para o touchdown. Hurts. Vai tentar correr de novo. Mas não consegue passar. A defesa dos Rams aparece muito bem. Estava na bola ali o Aaron Donald. E mais uma vez um chute de vinte e seis jardas. Com o Jake Ellett. E mais uma vez está lá dentro. Abre nove pontos de vantagem. Restando quatro minutos para o final do jogo. Terceira para dez. Precisa da conversão. O ataque dos Rams. Stafford. Vai tentar esticar a jogada. E vai ser sacado. Rassão. Rerick. Para forçar a parada. Quarta para doze. Stafford. Vai tentar achar uma opção de passe. E vai ser sacado de novo. De novo por Rassão. Rerick. Para os Eagles recuperarem a posse de bola. Primeira para dez. Última jogada da partida. Stafford. Faz o passe na direita. Consegue a conexão com o Pucca na cua. Mas é final de jogo. Vitória do Philadelphia Eagles. Vinte e três a quatorze. A equipe se mantém invicta na temporada. Vinte e três a quatorze. Vinte e três a quatorze. Vinte e três a quatorze. Obrigado.